A pandemia nos parou por dois anos, mas voltamos ainda mais fortes em 2022. Foram mais de 330 atletas de 20 clubes diferentes vindos de seis estados do Brasil. Esse foi o maior evento de Váá do sul do Brasil. A terceira volta à ilha de Porto Belo de Váá. Vá, Vá, Vá. Vá, Vá. Vá, Vá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.